Festa na roça, ela roça, galopa, senta pra tropa Festa na roça, ela roça, galopa, senta pra tropa Aqui tá que nem festa de criança e a Frozen já tá chapada Aqui tem doce, aqui tem bala, aqui tem doce Vai meu agroboy raiz, que eu não gosto de Nutella Da tapinha no bumbum, soquinha na gosté Da tapinha no bumbum, soquinha na gosté Vai dela, vai dela, vai dela, vai dela Da tapinha no bumbum, soquinha na gosté Vai dela, vai dela, vai dela, vai dela Ei, me chitando, ei, não confunde É o Heghi Agroboy Raiz Aô, saudade da mãe das crianças Festa na roça, ela roça, galopa, senta pra tropa Festa na roça, ela roça, galopa, senta pra tropa Aqui tá que nem festa de criança e a Frozen já tá chapada Aqui tem doce, aqui tem mais, aqui tem... Vai meu Agroboy Raiz, que eu não gosto de Nutella Dá tapinha no bumbum, soquinho na Gustavo Dá tapinha no bumbum, soquinho na Gustavo Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela Dá tapinha no bumbum, soquinho na Gustavo Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela, vai nela E tá papinha E me se danei E não confund E tá papinha